Para o mata-mata da Copa Paulista, o comercial de Ribeirão Preto anunciou a volta do atacante Rafael Macena. Veja aí. Chileiro teve apresentação especial. Rafael Macena tem 35 anos e chega motivado para reforçar o comercial. Estou muito feliz de estar voltando, cara. Todo mundo sabe do meu carinho que eu tenho pelo comercial, pelos torcedores e da minha passagem aqui, que eu fui tão feliz. Então, com esse retorno, com certeza, aumenta mais ainda a expectativa de voltar a fazer bons jogos aqui, fazer de tudo para ver a torcida vibrando novamente. E, como eu falei no começo, para mim é um momento muito especial de estar retornando para aqui, me sinto em casa e, assim, farei o meu melhor sempre. O atacante já teve passagem pelo Ovi Negro entre 2013 e 2014. A primeira temporada foi importante no acesso do time para o Paulistão. Marcou 13 gols pelo clube. E ganhou até grito de guerra da torcida do Leão. Experiente, passou por vários times brasileiros e também do Japão e da Grécia. Estava no Atlético Tuarão de Santa Catarina e retorna para ajudar o Bafo na segunda fase da Copa Paulista. Sem dar responsabilidade, a gente sabe, do que os meus companheiros que estão aqui há mais tempo, estão lutando para chegar nessa reta final de campeonato e conseguir até o título, entendeu? Então, eu chego sabendo de tudo isso, sabendo da responsabilidade e você mencionou do que aconteceu na Bezinha e também estou ciente disso. Mas, nesse momento, até com mais experiência hoje, eu tenho a cabeça mais tranquila, sei do que eu preciso fazer ali dentro de campo e estou preparado se o professor optar por começar um jogo. O comercial se classificou em terceiro lugar no Grupo 2 com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. E o primeiro desafio do mata-mata será sábado contra o Primavera. Estou aí para chamar todos vocês, torcedores do Bafo, que venham comparecer aqui no estádio, que lotem bastante. A gente sabe a força que vocês têm aqui, eu já vivi isso. Então, mais uma vez, lotem esse estádio aqui para a gente aqui, para, se Deus quiser, acontecer essa vitória e levar o segundo jogo com uma vantagem boa.